Esse Deus é assim É o começo, ao mesmo tempo é o fim Protetor de Israel Soberano, Deus fiel Abre o mar vermelho para o povo de Israel passar Essa força do povo apagar Ele é Deus, outro igual não há Ele salva, transforma, liberta Derrama o som, é o centro de toda espera Multiplica a gente da viúva Ordena os céus e a chuva libera Transforma a água em fim Faz um grande peixe, um meio de transporte Esse Deus operou no passado É o mesmo Deus aqui está em ti Ele é Jeová Ele é Jeová Ele é Jeová, Xamon Ele é Deus Ele é Deus Per wives Ele é controlado Ele é Jeová Do escuro, Do Forte Ele é Deus Abraão, Isaac e Jacob Ele é Deus Faz o impossível pra te abençoar Como esse Deus não há Amém Abriu o mar vermelho Para o povo de Israel passar Desaforçado o fogo apagar Ele é Deus Contigo ao meu mar Ele salva, transforma, liberta Derrama o som, é o centro que todo espera Multiplica a gente da viúva Ordena os céus e a chuva libera Transforma a água em vinho Faz um grande feixe, um meio de transporte Esse Deus operou no passado É o mesmo Deus aqui, está presente Ele é Deus Ele é Deus Faz o impossível pra te abençoar Como esse Deus não há Como esse Deus não há Como esse Deus não há